Bruce Wayne foi revelado como Batman e agora tem que se proteger como o detetive das trevas. E essa imagem que você tá vendo aí é Núbia, a Mulher Maravilha Negra, linda, né? Pelo amor de Deus! Isso tudo virá numa história que acontece no futuro e que foi resumida mais ou menos assim. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, se prepara porque dia 19 de janeiro de 2021 vai chegar à venda, né? Lá nos Estados Unidos, né? Provavelmente aqui no Brasil, pouco tempo depois, esta revista. Que está descrita dessa seguinte maneira. O DC Universe sempre foi um terreno fértil para novas e revigorantes interpretações de nossos personagens. E DC Future Stage definitivamente contribuiu para esse legado, disse a editora executiva da DC, Mary Javins, ao anunciar o evento. Quando o evento começar em janeiro, alguns leitores mais experientes vão aprender e compreender algumas das migalhas de pão que já foram largadas em nossos títulos atuais. Mas também encontrarão novas dicas e pistas do que virá acontecer em 2021. Estamos curiosos? Eu estou curioso. E você? Me conta, me fala, presta atenção, joga por aí, me responde. E também curte, compartilha e se prepara. Que todo sábado tem vídeo novo, completinho, com várias coisas no Orbitag.